Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre retrospectiva das entrevistas que tivemos no canal. As melhores entrevistas. É exatamente isso. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos fazer uma retrospectiva das entrevistas que tivemos aqui no canal. Vamos dar uma olhadinha na nossa retrospectiva das entrevistas? Agora tem um problema com esse cartão aqui, que ele foi usar no nosso hospital. Foi usar no hospital com a cirurgia da minha sogra. Preste atenção nessa história dele, que essa história aqui é uma que eu parecia com uma que eu já contei de uma menina que tinha câncer e o Amex salvou a vida dessa pessoa usando o Amex. O Amex deu mais limite para ajudar no hospital que estava com câncer. E a história dele não é tão diferente, né? Porque vai mexer com a saúde também. Escuta bem para vocês verem. O que foi que aconteceu? A minha sogra, a avó do meu filho, ela teve um pé diabético efectuoso por causa de um corte. O que foi que aconteceu? Quando a gente deu entrada no plano de saúde, o plano de saúde falou que eu não cobri a cirurgia. E aí a filha dela me ligou. Val, me chama de Val, você tem como passar aqui a cirurgia? Eu falei, tem um cartão aqui que tem um limite, vai ser limite para estabelecida. Quando eu cheguei na sala para passar, negou a compra de 10 mil. 10 mil? Um calção, 10 mil. Tá. Como se não tivesse limite para passar. Você já tinha gastado quanto, você lembra? Eu já tinha gastado em torno de uns 20 mil, 25 mil. 20 mil? Aí ele foi usar 10, marrou? Ele parou. E aí bateu aquele desespero. Aí o que foi que eu fiz? Liguei para esse cara aqui. Eu sei que esse telefone aqui não parou. Liguei para esse cara aqui, esse cara. Miorito, vamos lá? Liga para a central, faz isso, faz isso, isso aqui. Que vai dar tudo certo. Eu lembro que eu falei uma coisa para você, chave. Chave. Vamos lá, liga lá. Explica que você está em uma emergência, teve a compra negada e ia para uma cirurgia. Quando você me perguntou o telefone, eu te falei assim, ó. Não divulga esse telefone, esse número aqui é um segredo. Não passa, me passou um número aí que eu não posso passar para ninguém. Não me peça para o pessoal do canal que eu não vou passar. Nem o Laçais. Nem o Laçais, que aquele ali vai querer pedir o cartão para o alto lá. E o que aconteceu? Liguei para a atendente, passei exatamente 45 minutos conversando com ela. Foi super atencioso, o nome dela é Larissa, eu lembro até hoje. Larissa. Foi super atencioso, eu falei com ela. Eu preciso que vocês me ajudem, eu estou aqui precisando fazer. Passar essa cirurgia. Mas antes você falou assim, que você ligou no telefone. Liguei no telefone. Que ficava tocando musiquinha e jogava você para a onda. E jogava para a onda. E estava me jogando para várias pessoas. Uma pessoa atendeu e não resolveu o problema. Aí quando você ligou nisso, aconteceu o quê? Me atendeu direto. Direto. Ela falou comigo, pediu só para eu aguardar. Confirmou os dados comigo e para a minha surpresa, 45 minutos e 10 segundos, ela falou assim, Valmar, pode passar aí que eu estou no telefone te acompanhando. Passei o cartão e autorizou na hora. E ela ainda falou para mim, detalhe, depois olha só o aplicativo. Quando eu puxei no aplicativo lá, o limite para saque, que é o que a gente faz o 2.5 para calcular, o cartão hoje está com limite que... Estava com quanto antes? Estava com 25 mil. Não, para saque era quanto? Para saque era 4 mil. 4 mil. É. Era 4 mil o saque dele. Aí ela fez quantas vezes, falou? Jogou para 5 ou 6 vezes a mais. 5 ou 6 vezes a mais o limite dele de saque, ou seja, o de compra aumentou 5 ou 6 vezes, né? Exato. Então o cartão hoje está... Está bonito. Está bonito. Você apaguei até um cafezinho para esse bicareta aqui. 100 mil é pouco para ele aí. Dile que estava com a caixa, some. Ou seja, se você for na agência, não vai encontrar nada a seu respeito. Então, neste caso, existe a possibilidade de você voltar a ter crédito na caixa. Vamos ver o que diz o nosso advogado aí, o Clóvis Juliano Júnior, o nosso parceiro, membro do canal aqui também. O Clóvis está sempre ajudando vocês. O que ele fala referente a este assunto sobre restrição interna dos bancos. Boa tarde, meu amigo Leandro. Eu desconheço essa informação que os bancos estão retirando as restrições internas do pessoal que pagou dívida com valor menor do que o devido, entendeu? Principalmente as dívidas prescritas. Apesar de que eu acho que isso é um absurdo, é abusivo, né? Mas eu desconheço. Eu não acredito nessa informação não, tá? Eu acho que eles estão mantendo as restrições internas, mesmo o pessoal que pagou dívida com valor menor do que o devido. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Mas eu não consegui cartão em lugar nenhum. Mas eu já tive sujeira no meu nome lá atrás. Bom, um bambu verde, que balanço vai pra cá. Vamos que você... Olha, Leandro, eu sempre falo com as pessoas o seguinte. Muitas pessoas me procuram, falam exatamente isso aí. Eu não tenho um nome sujo, o meu score não é tão ruim, ainda assim eu não consigo cartão. Olha só, score nunca foi e nunca será fator predominante pra se conseguir cartão. Isso aí eu falo que eu trabalhei lá, eu sei o que eu tô falando. Eu trabalhei tanto no Boa Vista quanto no Serasa, tá? Essa história que fala... É importante? Talvez, mas não é o fator predominante, né? Então você tem que ter... Ser pontual com as suas obrigações, né? Pagar suas contas sempre em dia, trabalhar o seu nome direitinho, não ficar comprando coisas sem necessidade, né? Não ficar super endividado. Isso aí é que conta. Hoje, conseguir crédito não é fácil mesmo. Não é fácil. Pra lá, mas eu tenho um amigo meu que conseguiu. Beleza, mas cada pessoa, cada CPF é diferente um do outro. Não pense que o seu CPF é igual ao do seu amigo, que não é. Então, essa pessoa que não consegue crédito, por exemplo, ela tem que fazer, assim, olha, puxar na memória. O que ela pode ter feito no passado que tá causando esse transtorno pra ela hoje? Uma dívida caducada, um valor prescrito. Então a pessoa acha que prescreveu, acabou. Não. Acabou nada. A pessoa tem que ir lá, acertar a dívida. Essa história de pagar contas, com aquele super desconto, isso acaba com a pessoa. Também. Acaba com a pessoa. Então, a pessoa tem que puxar pela memória. O que é que eu fiz? Então, hoje a pessoa paga pelo que ela fez no passado. Eu vou dar uma palinha só pra vocês verem antes, mas eu quero cumprimentá-los. Não vamos... Olha quem tá comigo aqui ao vivo. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Jean Farias, tenho 20 anos. E hoje nós iremos falar, né, um pouco sobre alguns dos minhas conquistas, né, que o canal me ajudou. E gostaria também de solicitar já pra vocês, não esquecerem, né, até o final da live, deixarem aí seu like, se inscreverem, se possível virar membro. E se vocês quiserem depois conversar comigo, eu vou estar disponível lá no grupo do WhatsApp para os membros Black Card Luxo. E descobri, né, acho que é um pouco cedido, né, perante o histórico aí dos inscritos. E falando um pouco sobre os benefícios que, literalmente, esse ano, consegui utilizar, o principal deles, sem dúvida, é o de entrar na sala VIP, né. Então, o que acontece? É uma... É muito luxo, né, muito confortante. Você, enquanto você espera seu voo, você poder usufruir, né, de uma sala que, a princípio, né, é muito confortável. Tem muitas comidas, bebidas, tudo a muito conforto e a descanso, propriamente dito, né. É um universo que eu, particularmente, nunca conheci, né, inclusive meus pais nunca conheceram. E a gente só conseguiu, né, usufruir esse benefício junto ao canal, né, que proporcionou esse conhecimento. E nós fomos atrás, né, a começar por mim, o Jean, e depois comecei também a indicar meus pais a seguirem o mesmo trajeto. E agora a gente não dispensa, né, esse benefício de usufruir de uma sala VIP. Nós utilizamos na nossa viagem internacional em família, né, em janeiro. E, mais assim, no dia a dia, né, quando a gente precisa viajar, os que tem nos terminais domésticos, né, e que a maioria das brasileiras utilizam, também não deixam nada a desejar. Já vamos falar hoje sobre casa própria, né. Nós estamos aqui enfrentando a pandemia nesse momento. Tá aquecido comprar imóveis? Faz parte da diversificação. Essas são as possibilidades de você comprar um imóvel. Agora, quando que você não deve comprar um imóvel? Você não tem absolutamente nada. E você entra ali num financiamento de 30 anos. Vale a pena você fazer uma dívida de 30 anos para no final de 30 anos pagar, sei lá, o dobro, o triplo do imóvel e no final disso só ter um único imóvel? Ah, Fabrício, mas não é bom ter um único imóvel? Melhor do que não ter nada. O problema é o seguinte, você vai estar diversificado financeiramente tendo um único imóvel? Você vai estar diversificado? Você não vai estar diversificado, concorda? Você tem ali no final da sua vida um único imóvel. Se acontece alguma coisa, ah, mas aí eu tenho onde morar. Tudo bem, mas às vezes você não vai ter nem dinheiro para pagar o condomínio. Então, não é uma boa coisa desse ponto de vista. É, aí depois eu liguei para lá e falei, olha, eu quero ser Santander Select. Era meu sonho, todo mundo do canal sabe. Gente, eu quero, não sei fazer... Isso tudo você conversando com a gente no grupo do Black Car. Exatamente. De repente, eu peguei... Leandro falou assim, liga para lá e fala que você quer ser Santander Select. Eu liguei e me retornaram a ligação. No dia seguinte, já estava lá o Select e com a minha renda, inclusive, atualizada lá no ONU, entendeu? Estava sozinho. Eu fiquei muito satisfeito, muito, muito satisfeito. Não é puxar saco, não é querer ser tendencioso, mas é a simples verdade. O canal Cartões de Crédito Alta Renda, o Leandro e as pessoas que estão dentro do canal, que são meus amigos mesmo, a gente está estabelecendo uma relação muito forte, muito firme, são a causa disso tudo, né? São a causa. Então, assim, nada é realmente um Valmar disso, não é impossível. Se você tem um sonho, corra atrás que você consegue, entendeu? Consegue. Mas trilha o caminho certo. E é isso que eu gosto do canal. Trilha o caminho certo. Não vá querer... Dê passos de acordo com as suas pernas. Não queira pular degraus, entendeu? Não faça isso. O limite era 16 mil. É. 16 mil. E o mais interessante, gente, e que eu achei fabuloso, no Cicobi, é que o que eu tenho no Cicobi, eu não pedi pra ter. De fato, é um mérito mesmo. Eu não pedi, eu não corri atrás de cartão. E eu achei isso, assim, inusitado, porque eu disse pra todo mundo. Pessoal, eu não estava buscando um cartão de crédito no Cicobi. Eu não estava buscando. E de repente, eles pegam e me dão um cartão do... E eu vou lá no Cicobi, ele me chama, eu estava em Belo Horizonte. Fala que já está pronto pra assinar, o cartão chegou. Eu saí de Belo Horizonte, vim direto pra cá. Gente, eu vim só com a roupa do corpo. Verdade. Eu não trouxe... Eu estava com uma mochilinha. Esse dia eu estava aqui. Porque eu estava vendo carro em Belo Horizonte. E vim direto pra São Paulo, de lá. Chegou aqui, eu tive que comprar tudo. Comprei calça, comprei meio... E comprei a mala, inclusive. Conforme eu fui comprando as coisas, não dava mais pra guardar no mochila. Fala galera da comunidade Cartões de Crédito Alta Renda, do meu amigo Leandro e meu amigo Edinho. Estou passando aqui hoje para desejar a todos os membros um feliz natal e um próspero ano novo. Que 2021 seja um ano repleto de conquistas e realizações. Claro, não podendo faltar repleto de cartões de crédito. Um forte abraço e até mais. Oi Leandro, estou passando aqui pra agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou. Referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Bom dia Leandrão. Vem pra cá Leandrão. Olha aí Leandrão, ó. Quase uma incha de neve. Fui limpar meu carro ali agora. Ó. Rapaz, amanheceu bravo, viu? O negócio tá feio, irmão. Ferramenta de trabalho na mão. Ó. Só vê neve, meu bro. Dá rua. Dá nem pra andar. Tamo junto. T BENGARÁS. TABÉRANÑI. TABÉRANÑI. Legenda por Sônia Ruberti